Os jogos oficiais do Fortaleza estão se aproximando e chegou a hora da projeção tática para 2018 aqui do BL. Como é que o time do Rogério Senna irá se portar? Qual será a estrutura tática? Quais jogadores serão mais aproveitados? Fala galera, eu sou o Duda Massena e estou aqui para mais um vídeo no BL, mais um formato diferente, dessa vez a projeção tática do Fortaleza para 2018. E antes de começar o vídeo, vai ali embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, clica no sininho para receber uma notificação a cada vídeo novo do BL e curte o vídeo que é importante demais para o nosso trabalho. Bem, para começar essa projeção tática, para a gente saber como o técnico Rogério Senna pretende montar o Fortaleza em 2018, eu coloquei todos ou quase todos os jogadores que o Fortaleza terá à disposição para esse início de temporada para o Campeonato Cearense. Num dos nossos setores bem mais servidos, no gol, temos 4 jogadores. O titular absoluto incontestável e capitão do time, Marcelo Boec, segue no Fortaleza com um contrato renovado até 2020. Seu reserva imediata é Matheus Inácio, que quando foi exigido em 2017 fez boas partidas. Temos também Max Waller, que foi bem na taça Fares Lopes. E Matheus Jesus, aquele que a gente ainda não viu jogar. Na lateral direita temos duas opções, Felipe e Tinga. Tinha uma dúvida ali se Felipe jogaria como lateral ou como volante, mas nesse primeiro momento o Rogério Senna veio utilizando o Felipe na lateral direita, sendo um lateral mais ofensivo, fazendo ele centralizar, trocar de posição com o volante às vezes. E temos também Tinga, um lateral mais defensivo, que resguarda mais a posição. Na lateral esquerda também temos esses dois perfis de lateral. Um mais defensivo, Bruno Melo, que acabou 2017 em alta, cobrando pênalti, fazendo gol decisivo, sendo muito importante no acesso do Leão à Série B. E temos o Leonan, um lateral super ofensivo, que veio aí da base do Atlético Mineiro, a pedido do técnico Rogério Senna. Na zaga, aí no Campinho, temos cinco opções, mas na verdade são sete opções. Eu não coloquei Guilherme, nem Zanat, que são do Sub-20 e podem ser integrados ao profissional. Guilherme tá contundido, ele tem 18 anos, zagueiro bem promissor, porém não tá integrado. E Zanat ainda está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos aí Murilo, que não é zagueiro de ofício, ele é volante, veio do Botafogo de Ribeirão Preto e faz testes no Fortaleza. Ele agrada, tem 18 anos e é um volante bem promissor, que também pode jogar na zaga. Temos também Diego Jussani, zagueiro que joga mais pelo lado direito, que veio do Guarani. Líger, continua no time, titular, por mais que muita gente não goste. E 2017 ele fez um ano que muita gente amou e muita gente odiou. Temos ali também Roger Carvalho, um zagueiro experiente, que já jogou por Botafogo, São Paulo. Estava por último no Atlético Goianiense. Temos Adalberto, o Adalberto aí que preocupa, sentiu dores no joelho. Ainda vai ser avaliado, até o momento que eu gravo esse vídeo não temos nenhum veredito. E é isso, nossa zaga é isso que a gente tem no momento. Pro setor ali de volantes, coloquei Andrei e Sérgio, que subiram da categoria de base. Porém, eu acho que eles serão pouco aproveitados. Temos ali de fato alguém disparando, que é Anderson Uchoa, nosso camisa 5, que permanece de 2017. Fez um ano bem regular. Dos jogadores de 2017, ele foi um dos poucos que agradou a torcida. Temos aí Derley. Derley, Derley. Derley que veio do Santa Cruz e pegou um gancho pesadíssimo aí no STJD. A gente ainda não sabe como é que está a situação do Derley, se ele vai conseguir reverter essa pena. Ele pegou aí seis meses de punição. E se for seis meses de punição, eu acredito que o Fortaleza não permaneça com ele. Tente trazer outro volante para a posição. O Derley veio para ser primeiro volante para brigar com o Anderson Uchoa nessa cabeça de área. Para segundo volante, temos aí Igor Henrique e Pablo. Pablo, remanescente, renovou o contrato por mais dois anos com o Fortaleza. E Igor, Igor Henrique, que veio do Atlético Goianiense a pedido do técnico Rogério Senna. Fato curioso aí que o Igor estava se transferindo para a Ponte Preta. Rogério Senna foi lá, ligou para ele, fez o atleta mudar, mudar seu pensamento e vir aqui para o Leão. Para a Armador Central, para aquele camisa 10, meia, clássico, temos dois jogadores. Que é o João Henrique e o Alain Mineiro. João Henrique mais novo, 24 anos, veio do Criciúma, fez uma boa reta final de Série B. E temos Alain Mineiro, que estava por último no Vila Nova, tem 30 anos. E fez uma baita Série B, marcando vários gols, dando várias assistências. Na ponta esquerda temos Alípio, que veio do Vila Nova. E Léo Nathel, jovem atacante, que veio da base do São Paulo. Na ponta direita temos Wesley, Wesley Pimbinha, sim. Ele tem contrato até 2019 com o Fortaleza. Ele estava afastado no final da temporada passada. Agora volta a reintegrar o grupo e segue ele com opção na ponta direita. Temos também Germán Pacheco, que muita gente fala, ele é canhoto, ele é meio esquerda. Não, Germán Pacheco, apesar de canhoto, joga ali pela direita. Ele, vamos fazer uma comparação de Drúxula, né? Ele seria mais ou menos o Robin. Não estou comparando técnicas, mas características. Ele é aquele canhoto que joga aberto pela direita. Centraliza bastante, sempre puxando para a perna esquerda para tentar o chute. E temos um jogador completamente diferente do Germán, que é o Edinho. É o riundo da nossa categoria de base, que rodou ali pelo Brasil e agora está de volta à Fortaleza. É um ponta direita também, mas é aquele ponta direita às antigas. Aquele que chega na linha de fundo, que tenta o drible. Ele é muito rápido e dá para a gente ver ali que no nosso elenco a gente sempre tem, para a mesma função, dois jogadores bem diferentes. Nesse caso, Germán Pacheco, ponta direita, canhoto. E o Edinho, seu concorrente direto pela vaga no time titular. Destro, que vai mais para a frente. Do Felipe, o Tinga, o Leonan e o Bruno Melo. Sempre temos ali duas características bem distintas numa briga da posição. No ataque também temos essa diversidade. Temos ali Denis, que é da base e vem para compor o elenco. Temos também Paulo Sérgio, remanescente de 2017, que já tinha contrato até o fundo estadual de 2018. Temos Jacaré, moleque de 18 anos, chegou aí do Icasa. Fez um bom... está fazendo uma boa pré-temporada. Fez um bom jogo contra o Juazeiro, fez um belo gol. Ele é um falso 9, ele não é aquela referência. Ele não é aquele jogador de ficar parado na área. Ele sai muito da área, movimenta, busca o jogo. E temos um jogador completamente diferente do Jacaré, que é o Gustavo. Gustago, o chame como quiser. Ele já é aquele centroavante mais as antigas, aquele camisa 9, que fica lá preso, fixo à área. Mas cabeceia muito bem e finaliza muito bem. Gustavo fez um baita 2016 pelo Criciúma. Fez um ano de 2017 bem mais ou menos por Bahia e Goiás. E agora tenta sua retomada aqui no Fortaleza. Nessa segunda imagem eu distribuí o time no 4-3-3, que é um esquema que o Rogério Senna gosta bastante de trabalhar. Foi assim seu principal esquema no São Paulo. E eu deixei dois jogadores por posição. Porque quando o Rogério Senna chegou, ele afirmou que gostaria de trabalhar com um número reduzido de atletas para poder utilizar o máximo deles. Ele falou ali de 20 jogadores de linha. Hoje a gente tem um pouco mais que isso. Então eu deixei dois jogadores em cada posição. No gol eu deixei Marcelo Boeck, que é o titular absoluto. E seu reserva imediato, que é Matheus Inácio. Na lateral direita, Felipe e Tinga. Na lateral esquerda, Bruno Melo e Leonan. Na zaga pela direita, Jussane briga com Roger Carvalho. Na zaga pela esquerda, Liger briga com Adalberto. Na zaga temos ali Jussane e Liger disparando ali por essa briga na titularidade. No primeiro volante, na cabeça de área, temos Anderson Schowa brigando com Derley. No segundo volante ou meia, chamem como quiser. Temos ali uma baita briga, que é Igor Henrique e Pablo. Na meia esquerda, na outra meia, no terceiro homem de meio campo, chamem como quiser, perdão. Temos Alain Mineiro e João Henrique. Na ponta esquerda temos Alípio e Léo Nathel brigando por ali. Apesar do Léo Nathel ter jogado na ponta direita no amistoso contra o Juazeiro. Eu acredito que ele esteja brigando na ponta esquerda com o Alípio. Na ponta direita temos Germão Pacheco e Edinho. Dois jogadores bem diferentes. E na lateral esquerda, uma grande dúvida. Eu tenho muita gratidão a Bruno Melo. Eu acho ele um jogador muito esforçado, muito identificado. Eu, velho, agradeço demais o que o Bruno Melo fez. Mas, pelo que eu vi do Leonan, também teremos uma baita disputa na lateral esquerda. E para o comando de ataque, olha lá agora ali, está o camisa 9. Acredito que no início o Jacaré ganhará bastante oportunidade, por conta que o Gustavo também chegou depois. Por conta também de ser uma característica bem diferente do Gustavo. O Jacaré joga mais como um falso 9, sai bastante da área. E o Gustavo já é aquele jogador mais paradão, que a bola tem que chegar. Nessa terceira imagem aí, o time está posto no 4-3-3. E com as principais dúvidas que acredito que Rogério Senna terá no começo da temporada de 2018. A dúvida na lateral esquerda, se Bruno Melo ou Leonan. O Bruno Melo sendo mais defensivo, de novo falando isso. E o Leonan sendo mais ofensivo. Como segundo volante ou meia, chamem como quiser. A disputa entre o Igor Henrique e o Pablo, que fez um bom 2017. Apesar de muita gente não gostar do jogador, renovou até 2019. Ele troca muito de posição com o Felipe. Isso pode ser um trunfo nessa briga com o Igor. Mas o Igor é um jogador mais técnico, que Rogério Senna gosta bastante. E na ponta esquerda, coloquei a dúvida do Leonatel. Por Leonatel ser um jogador indicado por Rogério Senna. O Leonatel ainda é um jogador mais verde que o Alípio. Acredito que o Alípio largue na frente nessa disputa. Essa seja a disputa menos acirrada. Acredito que o Alípio seja o titular por ali. Mas como o Rogério Senna trouxe o Leonatel. Acredito que ele também pense, em algum momento, fixar o Leonatel no time titular. Se ele der resultado, claro. Chegou a hora de palpitar. Chegou a hora do 11 titular. Esse, ao meu ver, seja o 11 titular que a gente terá ali no meio do campeonato cearense. Esse seja o nosso time titular fixo. É que o Rogério Senna não gosta disso. Ele disse que vai rodar bastante o elenco. Mas acredito que esses serão os 11 titulares escolhidos por Rogério Senna. Boeck, Felipe, Jussane, Liger, Bruno Melo. A minha maior dúvida ainda está aí, Bruno Melo e Leonatel. Por conta do Leonatel, tem uma característica bem diferente da do Bruno Melo. O Shoa, incontestável ali na cabeça de área. Alain Mineiro, chegou para ser titular. Chegou para ser o Camisa 10. Igor Henrique. Porque eu apostei em Igor Henrique e não em Pablo. Acredito que o Rogério Senna, por gostar de uma equipe mais técnica, escolherá Igor Henrique, apesar do trunfo do Pablo, que eu já falei aqui, de trocar bastante posição com o Felipe. Na ponta direita, Germán Pacheco. Na ponta esquerda, Alip. E no comando de ataque, se não chegar nenhum outro Camisa 9 aí, porque no momento que grava esse vídeo ainda rola a novela do 9, né? Se não chegar ninguém, Gustavo será o comandante do ataque tricolor. E para finalizar aqui nossa projeção tática para 2018, eu coloquei um time titular e um time reserva, os dois dispostos aí no 4-3-3, para vocês verem mais ou menos um pouco das nossas opções. Peço para vocês que deixem aí nos comentários sua equipe titular, quem você acha que vai ser o titular na lateral esquerda, Bruno Melo ou Leonat, quem larga ali na frente entre Igor Henrique e Pablo. E falem o que vocês acharam desse novo formato de vídeo do BL, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, se não é inscrito ainda, se inscreve, se já é, clica no sininho para receber notificação a cada vídeo novo aqui do BL. Um abraço, até a próxima e bora leão!